Teve alguém na história de Belém Que a história quase não falou Mas fez também a noite de Natal Foi companheiro, amigo e pai leal Teve um sonho, lindo som e uma flor Linda flor e um lar tão pobre Mas rico de amor No dia a dia trabalhava com suor Trabalhava talhando a madeira com amor De tardezinha voltava para o lar Eu aguardava Jesus e Maria Todas as tardes eram tardes de amor A mesa posta e o pão de cada dia Teve um sonho, lindo som e uma flor Linda flor e um lar tão pobre Mas rico de amor No dia a dia trabalhava com suor Trabalhava talhando a madeira com amor Ó cartão de Nazaré Inspira o homem a ser fiel Ter sua oficina de amor e fé Fazer do lar o próprio céu Teve um sonho, lindo som e uma flor Teve um sonho, lindo som e uma flor Linda flor e um lar tão pobre Mas rico de amor No dia a dia trabalhava com suor Trabalhava talhando a madeira com amor Teve um sonho, lindo som e uma flor Teve um sonho, lindo som e uma flor